E se a premiação por uma boa atuação fosse cinco bandejas de ovo? Bola de ouro, chuteira de ouro, prêmio Puskas, todos são formas individuais e muito honrosas de homenagear jogadores que se destacam em uma temporada, um jogo ou uma competição. A Libertadores já deu um carro e agora dá um anel para o melhor jogador. O Super Bowl premia com uma joia. Tem atleta com a mão cheia de ouro. Mas na Zâmbia, que é um dos países mais pobres do mundo, um atacante foi coroado o melhor em campo e como forma de premiação recebeu cinco bandejas de ovos. Isso aconteceu em uma partida considerada um derby no país. Para quem não sabe, um derby é um grande clássico. O centroavante Kennedy Muzonda marcou um gol para o Power Dynamos e garantiu a vitória do clube na Superliga da Zâmbia. Segundo as notícias internacionais, o jogador recebeu duas bandejas pelo gol e outras três pela atuação em campo. No vídeo que rodou a internet no mundo todo, Muzonda é parabenizado e agradece o reconhecimento, mesmo sem muito entusiasmo. Nas redes sociais teve gente que até debochou do prêmio. Mas aqui a gente precisa entender o contexto e a cultura de um lugar. Enquanto o futebol paga milhões em clubes europeus, árabes, asiáticos e até brasileiros, no continente mais pobre do mundo, a realidade é diferente. Zâmbia, estamos falando de um lugar onde a maior parte da população vive abaixo da linha da pobreza. O índice de analfabetismo é de 30%, a expectativa de vida é de apenas 41 anos. Num país onde a subnutrição atinge 45% das pessoas, 5 caixas de ovos se tornam um prêmio valioso. Principalmente porque lá os bens mais preciosos são a atenção básica que eles não têm. A boa atuação, além de ovos, rendeu frutos ao atacante. Ele recebeu uma proposta e foi jogar na Tanzânia, em um clube com um valor de mercado 20 vezes maior e com mais chances de ter o talento reconhecido por, quem sabe, clubes ainda mais grandiosos. Ser premiado com ovos é uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol, que acompanhamos de grandes craques, grandes clubes, grandes investimentos, patrocínios, marcas. Mas muito parecida com a vida de quem sonha em mudar a própria realidade através da bola. E a lição que fica é que ainda que para muitos, 5 caixas de ovos pareça tão pouco, em algum canto alguém está dando a vida pelo reconhecimento e por um alimento.